Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu falo aqui da Paraíba, de Campina Grande, mas sou pernambucana, de Caruaru, então dá para perceber que eu gosto um pouco de forró. E hoje eu vim apresentar para vocês um questionamento, um incômodo, que é o currículo da formação docente. E o que a gente precisa, e se a gente precisa fazer alguma alteração, para que ele atenda essas necessidades que esse ano foram impostas para os nossos professores. Então, como é que a gente forma professores? A gente pode colocar como base a formação de professores no currículo, de acordo com a realidade daquele professor, e também as experiências pessoais. Quando a gente está sendo formado na licenciatura, nas licenciaturas das universidades, das faculdades, a gente tem um registro, um documento, que orienta e que reúne informações que vão ser compartilhadas com os alunos. Que alunos, nesse momento, são licenciados em alguma disciplina, enfim. E aí, esse instrumento, ele é um guia, ele é uma base comum, orientada pelo MEC, mas ele precisa de flexibilidade. Mas aí, a finalidade do currículo, de acordo com o Pardal 2017, é que ele não, e também de acordo com o Gat, né, Gat em 2010 e 2017, ele fala, ela fala que é preciso a gente desconstruir a ideia de um profissional missionário, que improvisa, que vai lá e faz o que der para fazer. Na verdade, precisa de ter uma organização, um documento que, ordenado, institucionalizado, com coesão, né, como fala aí o Pardal, com um olhar para a integração social. Então, tem esse foco e esse direcionamento com objetivos, métodos e conteúdos. Em outra perspectiva, a gente tem a realidade, que, o que a gente vê nas escolas, o professor é o egresso, dado o curso de licenciatura, mas durante a sua formação inicial, ele precisa ter essa comunicação, ele precisa ter essa vivência de sala de aula, que ele já teve como aluno, mas ele precisa agora de um outro olhar, né, e esse outro olhar é com base na integração, na conversa, na comunicação, entre os centros de formação e as escolas. Então, é importante, é necessário, para que haja uma retroalimentação desse processo. Então, enquanto a graduação, a licenciatura, ela observa a realidade, ela pode identificar problemas que podem ser resolvidos, e estudar essas hipóteses, estudar a possibilidade de resolução, e aí, ir para a sala de aula durante o estágio, e até como egresso, para colocar em prática, né, essas modificações. E, por último, mas não menos importante, e, na verdade, eu acredito que pode ser a motivação de muitos para escolherem a docência, né, a carreira docente como profissão, que são as experiências pessoais, experiências com o aluno. E a gente acaba fazendo uma releitura dessas nossas experiências. José Pacheco fala que, para entrar, para ser professor, você vai por dois caminhos, ou você vai por amor, ou você vai pelo ódio, né, assim, pelo rancor que você tem, e que você quer descontar o que você sofreu. E aí, ele diz que ele foi pelo rancor, pelo ódio, mas ficou pelo amor. E isso, cada um tem sua motivação, claro, mas é interessante a gente, primeiro, dar uma olhada nas nossas experiências, e também observar a postura do nosso professor universitário, né, se a gente observa que o nosso professor, ele tem uma leitura sempre atualizada da sua disciplina, ser aquele que sempre faz da mesma forma, enfim. Mas quando a gente vai para o ensino online, tudo isso muda, né, quando a gente vai ser preparado para trabalhar online, o comportamento do aluno é completamente diferente. O professor, o próprio professor, que no presencial, ele controla diversas ações, diversos processos de produção, às vezes, de conteúdo, de curadoria de conteúdo, de produção de avaliação, de correção da avaliação, e de execução da aula também, né, então, tem várias, todos esses, essas ações são concentradas, muitas vezes, num único personagem, numa única pessoa. Então, no ensino online, esse processo, todas essas ações, são divididas, né, existe uma equipe multidisciplinar que acaba dividindo tudo isso. E aí, a gente tem recursos disponibilizados, são outros recursos, e a gente tem também abordagens que podem ter a mesma essência, mas existem algumas alterações, algumas mudanças na aplicação dessas abordagens que o ambiente online proporciona, que o presencial não tem. Então, não pode ser da mesma forma. O formar professor para o presencial não é a mesma coisa que formar o professor para o ambiente virtual, ou para a educação à distância como um todo. E o Palofre Prat, né, eles, lá em 2013, eles identificam que existem quatro, cinco fases, e cada uma dessas fases possui informações necessárias relacionadas a essas quatro categorias. Então, a categoria pessoal, pedagógica, conteúdo e tecnologia. Então, em cada uma dessas fases, é importante identificar critérios, aspectos relacionados a essas categorias. Isso é uma questão que pode ser colocada como um direcionamento para um currículo diferenciado nas licenciaturas. Então, essas habilidades conceitual e didaticamente inseridas, elas estando dentro do currículo desse futuro professor, ele vai conseguir compreender as diferenças entre os ambientes online e offline, vai ser capaz de estabelecer uma presença virtual, ele vai entender o que é ser presente virtualmente, e ele também vai envolver esses alunos numa interação diferenciada que ele não tem, por exemplo, no ensino presencial. Então, quando a gente vai se preparar, né, para uma disciplina, a gente geralmente busca por conta própria, e essa busca geralmente acaba em educação continuada, né, que é algo necessário, principalmente na nossa área docente, de atualização constante. Então, a questão é que são muito pontuais. Então, os professores que procuram são aqueles professores que têm uma necessidade ou que têm um interesse, não é colocado para todo mundo, né, e aí as experiências acabam sendo pontuais também. Como é que está o Brasil, então, né? O Brasil, em 2020, sofreu aí, sofre ainda com o coronavírus, e aí veio o ensino remoto para o ensino público, de uma forma precária, despreparada, os professores sem saber o que fazer, como fazer, improvisando. Mas, em contrapartida, nós temos um crescimento constante mesmo, assim, de matrículas na educação à distância. Essas pesquisas foram feitas no primeiro semestre, entre os meses de março e agosto, e julho, agosto. E a pesquisa da nova escola levantou que os fatores negativos apontados pelos professores sobre o ensino remoto são a adaptação desse novo formato, a pouca participação dos alunos, a cobrança de resultados e atendimento das famílias, e a falta de capacitação e de infraestrutura. Então, a gente tem um conjunto bem complexo, né, de fatores negativos relacionados ao ensino remoto. O Instituto Península, ele se propôs a fazer uma pesquisa mais contínua, várias etapas. Então, a primeira etapa foi realizada nas duas primeiras semanas de suspensão das aulas, lá em março, e foi perguntado aos professores o que é que eles sentiam que deveriam fazer. Então, qual era o papel deles? E eles disseram que era, primeiro, foi nessa ordem, tá? Se manter seguro e manter a sua família segura, ajudar a disseminar informações confiáveis e interagir com seus alunos remotamente. A segunda etapa já aconteceu com dois meses depois da primeira etapa e apontou que 88% dos professores nunca tinham ministrado qualquer aula à distância. Eu vou trazer para vocês a minha proposta, né, o que eu fiz para investigar. Foi um estudo documental, né, a gente, aqui na Universidade, na Universidade Pública da Paraíba, a gente tem 14 cursos de licenciatura. Todas as emendas foram revistas, revisadas em 2016, então elas estão atualizadas. E o questionamento que eu levantei foi o seguinte, o currículo dos cursos de formação docente, no caso dessa instituição, né, como uma amostra, possui direcionamentos para a compreensão do mundo digital e consequente preparo desse profissional para atuar nele com propriedade e segurança, a gente tentou identificar somente se existem disciplinas pelos títulos das disciplinas, né, a gente não teve tempo para analisar as emendas a fundo, então a gente analisou os títulos das disciplinas e de acordo com esses três critérios, vou apresentar para vocês o que a gente encontrou, né, com a partir dessa análise. Nós temos aí 14 cursos, né, o curso de filosofia foi o único que não apresentou nenhuma disciplina com nenhum dos três itens. E os cursos de ciências agrárias, ciências biológicas, geografia e química apresentaram disciplinas específicas da área, não ligadas ao pedagógico. Então, aqui eu trouxe para vocês os nomes, né, não vou me deter muito a eles, o curso de espanhol é um fato bem curioso porque elas diferem realmente bastante assim, da quantidade e dos títulos, né, também, são bem diferentes. A matemática é a que tem a maior quantidade de disciplinas e aí nós temos dois casos interessantes. O primeiro é uma fuga àquelas regras, àqueles aspectos que a gente fez, que a gente utilizou para analisar. Os cursos de letras portugueses e inglês apresentaram essas duas disciplinas. Aí a gente deu uma olhada um pouco mais aprofundada somente nessas duas disciplinas e encontramos um aspecto em multiletramentos, práticas multiletradas em âmbito digital e na segunda disciplina multiletramentos, gêneros multimodais e novas tecnologias no contexto de ensino. Nós temos nessas duas disciplinas desses dois cursos referências à tecnologia e ao âmbito digital e à utilização dessas práticas no âmbito digital. Uma questão que eu comentei em relação a emendas diferentes mas sendo do mesmo curso da mesma universidade. Por exemplo, matemática tem recursos tecnológicos no ensino de matemática e tem tecnologia digital no ensino de matemática. São dois títulos diferentes mas que provavelmente abordam as mesmas coisas. E pedagogia tem o único a única disciplina. com registro explícito no título sobre abordagem EAD. É o único curso que possui na sua emenda alguma relação alguma referência à educação à distância. E o terceiro item que a gente analisou não foi encontrado que é alguma menção ou alguma relação à docência online porém alguns títulos abrem possibilidades para essas abordagens que são aqueles que trabalham com o termo mediação. Sonderações finais nossa pergunta inicial norteadora era o currículo dos cursos de formação possui direcionamentos para a compreensão do mundo digital e consequente preparo desse profissional para atuar nele com propriedade e segurança? Bom, pela análise dos títulos das disciplinas a gente não aprofundou a emenda então a gente sim a gente encontrou propostas de discussão do tema tecnologias e educação em quase todos os cursos apenas filosofia não possuía e a gente também encontrou apontamentos para uso de recursos no processo de ensino mas será que é suficiente? Sim. Sim.